A CIDADE NO BRASIL 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 É só sei mesmo a parte do O Toy tem uma música de água Só sei essa mesmo Jerome Moissan no Youtube Bravo Bravo Muito boa noite a todos Sejam bem-vindos a esta humilde casa Hoje é noite quarta-feira Hoje temos aqui mais uns amigos Senhoras e senhoras Los Romeros Os nossos fãs que nós trouxemos Os vossos estão calados Estão agarrados ao telemóvel Estão a fazer um bom trabalho Estão a partilhar nas redes sociais Estão a pôr no Facebook Estão a pôr no Instagram Estão a pôr no... Chamar malta Convidar malta para aqui Convidar malta aqui para o Youtube Vocês já viram isto alguma vez? É uma turdule entre nós Os nossos amigos vieram aqui E estes amigos todos estão neste ecrã aqui E que vão durante esta noite Pedir coisas para vocês cantarem Medo Fazer perguntas e coisas É o que vai acontecer Paula Eu Olha para esta câmara Apresenta quem está contigo Se achar Então Albertinho Haca Haca Bete Pereira Guitarrista Albertinho É assim Eu vou contar a história Posso contar a história do Albertinho? Por favor, permite-me Então é assim Nós somos de Sozel Eu e o Bete somos de Sozel O Jorge no Carrom É de Estremoujo E acontece que há uns anos Em Sozel Quando o Bete nasceu Saiu no jornal E portanto a página toda do jornal Em letras grandes diz Já nasceu o Albertinho E a mãe dele ainda hoje guarda esse jornal Então eu gosto de lhe chamar Albertinho Albertinho é fixe Tens aquela música que é o Maria Albertinho Por acaso eu quando era mais novo não gostava muito de Alberto Não? Não Agora dá Agora dá o outro Exato Alberto Eu acho que Alberto é pesado para tipo 4 ou 5 anos Não sei Albertinho é fofinho Albertinho é fofinho É melhor que Alberto Albertos há muitos Albertinhos há poucos Albertos há muitos Albertos há muitos Sacana Mas que eu Chapéus há muitos Seu palhaço Olha deixa-me só Antes da gente começar Deixa-me só dizer Que o mini preço É o melhor supermercado Do mundo Porque eu hoje encontrei no mini preço Oi Manuel Acá Hoje encontrei isto No mini preço Eu não sabia que isto existia Isto é o Whisky Cola Jack Daniels Vocês já viram isto? Isto é o Whisky Cola Whisky Cola já misturado Portanto o mini preço tem isto à venda É só para dizer que o mini preço Ai a Rita Oliveira mandou 10 euros para pagar o jantar Espera aí Espera aí O que é que vai Parou tudo Parou tudo Durante este directo com os Los Romeros Vamos ter aqui uma novidade O Emmanuel como vocês sabem Não tem casa E a gente precisa de alguém que serve bebidas à gente O que é? Hoje temos um desafio Eu estava a vir para aqui e estava assim Epá a malta tem sempre esta simpatia De ajudar a contribuir para a gente pagar as despesas do directo Mas a gente depois Para além de pronto Disto da música Devíamos dar alguma coisa em troca Nem que fosse Nem que fosse Como é que eu ia chamar isto? Ver a desgraça dos outros Está-se a ver? Nem que seja ver a desgraça dos outros Então o que é que eu me lembrei? Cada vez que alguém mandar uma contribuição para o canal Durante este directo O Emmanuel O Emmanuel tem que beber um shot Isso E pode ser um shot d'água das peças? Já vai com um d'água Não, não é d'água Não, esquece d'água Esquece d'água Vais sentar ali Estão ali a dizer Comigo a 300 euros Oh David Eu tenho uma ideia melhor Espera Porque cada euro é um shot Portanto foram 2 euros Não, um gajo não podes apanhar uma bodeira com 10 euros Mandem-te 100 euros Uma vez Eu vou-te dar uma oportunidade Para tu poderes calcular aqui o teu risco de álcool E diz lá Tu vinhas com uma ideia Eu, na minha ótica de ver Sim Na minha ótica de ver Sim Tudo o que seja abaixo dos 5 euros é jóia Ok Então 5 euros é a bitola É a bitola 5 euros é a vodka para cima? Não Não, 5 euros começamos no vinho branco Shots de vinho branco Shots de vinho branco Pronto A partir dos 5 euros para cima Já podem escolher Começa a repensar Ok, pronto A gente foda o gajo A ideia A ideia é A ideia é No fim do direto Ele tem que se juntar aos Romeros E cantar uma canção com eles No fim do direto Só para ver no estado em que tu estás É só por causa de uma aposta Que a gente vê Vai, vamos embora Os Romeros Estão hoje aqui na casa A gente vai se divertir muito Olha A malta vai-te pedir músicas aqui A Câmara Geral está isolada Pois eu estava a reparar também Viste que aquela Câmara Geral Está um bocado isolada Clica lá na Câmara Geral Pronto Então está isolada Ah, já sei porquê Se calhar Está tudo isolado Não está? Olha, 10 paus Já está 10 paus? Espera aí Vê lá se agora Pode ser Vê lá agora se está um bocadinho melhor Um bocadinho melhor Aquela também Oh, oh, oh Emmanuel Naquele holofote ali No segundo Ao lado do botão à frente do Power À frente Tens umas setazinhas Essa Clica duas vezes Uma Dois Mais um Põe lá Ah, já não está tão Agora já não está isolado Sacana era a luz Ai 10 euros 10 euros Vai buscar Cada vez que tu vires ali dinheiro Estás a ver Vais buscar um copo E vens mamá-lo aqui 10 euros Já é whisky ou vodka para cima Se faz favor Então vai, vamos embora O que é que vamos ouvir agora? Meninos Meninos Pedro Rodrigues Pedro Rodrigues vai para Vai à primeira bobedeira do Emmanuel Pode ser Ou não me importe Escolham vocês Vocês estão em casa Paula, vocês estão em casa Estamos Obrigada Eu sinto-me como tal Sabes que hoje Já tens dois shots para ver Oh sacana Não é para ti Estou a mostrar o que eu vou ver Isto é o que? Vais beber o whisky e cola? Eu vou beber o whisky Então bebe o whisky e cola Oh, oh, oh Peraí, peraí, peraí Posso dizer os dois Vejam se ele está a cumprir com a promessa Olha, uma cena O mini preço está a patrocinar isto, não? Não, mas pediam É porque apareceu ali um comentário Dizia que também há disso no continente Há também há do continente? Se o mini preço compartilhasse Eu não dizia Mas pronto Também há no continente Whisky e cola Eu aqui ia fazer-me o bife do patrocínio do mini preço O continente não vai patrocinar Mini preço, continente, tudo Muito bem Obrigado Muito bem Vamos embora Senhoras, senhoras Ai, o que é que tu queres que eu faça convosco logo uma Tens que pandigar connosco Pandigar com vocês Quero muito Então lá Vamos agora Um dia destes vais bater à minha porta Para dizer que já não dormes de tanto pensar sem mim Eu sacudo os ombros e grito que não me importa Sempre te avisei que irias acabar assim E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha E que é em mim que mora a razão do teu desgosto Só eu sei o tanto que eu já E cheirei sozinha Se queres dar o meu nome à tua raiva Eu não me importo Ai, ai, ai Só as tens de cantar também Um dia destes vais chegar à minha casa Para dizer que já não comeste tanto pensar sem mim Eu rio e pergunto Não eras tu quem achava Que ia ficar melhor Quando chegassem-nos ao fim E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha E que é em mim que mora a razão do teu desgosto Só eu sei o tanto que eu já E cheirei sozinha Se queres dar o meu nome à tua raiva Eu não me importo Ai, ai Não me importo Ai, ai Não me importo Ai, ai Eu rio na China despedida Tu não vês Eu sigo de cabeça erguida Tu não vês, não O grito da tua raiva Não me acorda E se não sentiste o romper da corda Eu não me importo Eu não me importo Leia, leia, leia 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 Eu não me importo Eu cada vez que canto esta música Sinto tipo Um monstro Podemos estar nisto 10 minutos Espetacular Esta música é incrível Manuel, cada vez que eles acabam a música Bebemos um shot aqui ao pé de mim Vai buscar um copo, não é lata A lata foi o primeiro Agora um shot Esta música é da Carolina dos Lantes Mas não é assim Não é assim Não é assim Com este ritmo Mas eu acho que cai bem Cai do caraças Mas esta letra eu sinto que tem que ser Uma gaja a cantar isto bem zangada Não estavas zangada? Estava Eu estava aqui Eu canto esta música e sinto Que está tipo um monstro dentro de mim Sinto muito Uma mulher que passou por muito na vida Nas mãos do homem dela Não é? E que finalmente Tipo Se libertou E Epá Eu acho esta música incrível Esta música é incrível Eu acho Transmite-me isso E acho que para cantar isto tem que ser mesmo Tipo Do tipo Deixaste-me na merda Mas Fogo Agora sou uma ganda mulher Mas já passaste por isso? Já Já Aquela cueca branca Calvin Klein Eu também sou fã dessa música Comigo só usas as velhas Já tiveste esta situação na tua vida? De cuecas Calvin Klein não Não Mas ele só Contigo só usava as velhas Epá Também não Tipo Nunca reparei muito na roupa interior Isso aqui é para tirar Também aquilo é para tirar Anda cá Vai Este Este é Rápido Rápido que a gente está aqui num direto Vai Este Este é matcha É pisanga bom Bebe tudo Tem que ser tudo É shot Ó puto Era para ser shot Não era um copo inteiro Ai Jesus amado Pronto Vai à tua vida Isso não vai acabar bem Agora O Paulo Zinheiro mandou 50 euros Tem que ser um copo Um shot Trazem um Um copo Isso foi pisanga bom Isso foi para os 10 euros Não foi nada Ó puto Quem é que manda Quem é que manda no que tu bebes? É pá 50 euros Hoje sou eu Hoje sou eu Trazem o que é que A Paula que escolhe A Paula que escolhe Ele vai beber um shot de quê Paula É assim Beto Tu percebes melhor Vodka 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 Está ali aquela do passarinho Espera O que é que os Los Romeros me trouxeram? Espera Gin Espera A cara dele preocupado O que é que ele vai ter que ver? É bom Não é muito bom É muito bom Espera aí Trouxeram-me uma prenda Ih mas 50 euros devia beber a garrafa Obrigado Paula Zunheira Então vai Espera aí Espera aí Deixa só Espera aí Espera aí Lindo Palmas para este giro Foram vocês que me trouxeram isto Muito obrigado Muito obrigado Público Público Isto parece Parece uma caixa de sapatos Mas não é Aí ó puto Como é que isto se abre? Aí até ímãs e tudo É preciso É com carinho Eia Estás a brincar Lindo Palmas Eu não faço ideia o que é que é isto Mas isto Palmas Adamus Adamus Olha nunca provei isto Tem cara de ser muito caro Não? Está assim Isto está escrito com o número de série à mão Isto é tão bonito Dá a pena de abrir Isto é mau emprego para o Emanuel vomitar Não Guarda aí que isto é para a gente ver a seguir Beto Escolhe-te uma vida para ele ver agora De xote Ah a minha não serviu Hã? Até eu não pego a mim Ah tu é vodka É vodka Bush Mills Bush Mills Bush Mills Bush Mills Traz a garrafa de Bush Mills Garrafa de Bush Mills Só para quem está a entrar agora Cada vez que alguém mandar uma contribuição para o canal O Emanuel tem que beber um xote Portanto O Palasinheira mandou agora mais uma contribuição Olha É hoje Espera aí É hoje que eu quero que realmente haja inflação E as pessoas estejam com crise Deita É hoje Senta-te Senta-te Aqui ao pé de mim Só para eu ver Bush Mills Está bom? Está bom Ei Ai 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 Vai Vai Ou é Vai À frente toda a gente Olha estou aqui a dizer que aquele dia é do melhor que há Vai Vai Adamos Adamos como é que se diz? Adamos Má família Adamos Má família Adamos Aquela gaja que dança assim Há uma cena agora da mão É É dança assim Isso é a mão Acho que a família tem mesmo uma mão Uma mão Vai à tua vidinha Vai à tua vida Vai à tua vidinha Emanuel Deixa-te estar por aí Olha Vou pedir à malta que está no chat Que peça uma música Aos Romeros Para cantarem Paula Yes Jorge Beto Olhem para o ecrã agora Vamos O que aparecer ali Vocês Escolham uma das músicas Que a malta agora vai pedir Para vocês cantarem Se faz favor Olha boa noite Jorge Farinha Ericeira Boa noite amigo Olha canta Jorginho Olha ao dormir na praça O que vocês quiserem Ampe Beto É lá Eu também Ei O que vocês quiserem Escolham uma música dali Jorge Bandolero Grande da Vila Moura Olha bandolero Está bem Pode ser bandolero Vai É Está sem tom Vamos na nossa praia Vamos lá Vai de bandolero Olha Digam-me só Durante a música Se o som está fixe Porque hoje Estamos boa Da coisas ligadas Digam-me só Se está fixe Vem Los Romeros Tens de começar a escavacar Aí no carro Vou sem cigarros A levantar poeiras A misturar Nas patas Terras Terras de três terras Árvias de três Se mata Eu Bandolero No meu cabelo Alado Me amaldirei Tão fado Jogando semente Nos campos da mente E se falassem magia Sonho e fantasia E se falassem em tanto Quebranto e condão Não te ganharia Não te ganharia Não te ganharia Não te ganharia Não Vou sem cigarros Vamos a levantar poeiras A misturar A misturar A misturar Para mim Não te ganharia Não te ganharia Não te ganharia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Oh Nuno Cardoso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Rosane Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Andorinhas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto